Está entrando em campo a partir de agora, num oferecimento de pico ou ruxo e já chama o pessoal de casa para bater uma bolinha com a gente lá no facebook.com.br SBT Sport RS. Não é clássico, mas hoje nós teremos um Grenal antecipado no Brasileirão. Será que o Grêmio passa o Inter na tabela na rodada desta noite? Responde lá pra gente, que nós vamos ler os recadinhos daqui a pouco. Ricardo Vidarte, só uma manchete da sua opinião. Boa tarde. O Inter empata, o Coritiba que não ganhou de ninguém até agora e o Grêmio empata com o Botafogo aqui no Alfredo Jacone por causa da chuva, campo molhado, vai ser complicado pro Grêmio o jogo. Daqui a pouco ele explica mais e você pode dar sua opinião pra gente lá no facebook. O Inter entra em campo mais cedo, 7h30 da noite, em frente ao Coritiba, como disse Vidarte, no Couto Pereira, se não bastassem os desfalques já certos de Arangues, que serve a seleção chilena, Paulão machucado, Gilberto na seleção sub-21, Juan e William suspensos, já contamos cinco aqui, né? Mais duas baixas foram confirmadas na equipe. O D'Alessandro com fadiga muscular e o Rafael Moura com edema no pé. Tarefa cada vez mais difícil segurar a liderança e tomar distância de quem vem logo atrás. Hoje o Inter vive uma pressão de todos os lados. Nós sabemos que é difícil chegar, mais difícil ainda se manter ali em cima, então acho que nós temos que estar concentrado todo momento. Com 11 pontos na tabela, o Colorado está isolado na liderança e ainda não perdeu, mas deixou escapar a chance de ganhar aquela gordurinha, pontos que podem fazer falta durante a competição. Acho que nós somamos, mas pelo fato de contra o Botafogo a gente estar ganhando de 2 a 0, de repente sofrer um empate, né? Fica aquele saborzinho amargo. Mas não foi ruim como eu falei, somamos um ponto fora de casa e contra o Curitiba também. É claro que nós queríamos a vitória, mas infelizmente não deu. O jogo em Curitiba requer atenção. O Colorado vive um jejum de vitórias no estádio Couto Pereira. A última foi lá em 2003. Para piorar serão sete desfalques. Arangues, Williams, Juan, Gilberto, Paulão, Rafael Moura e o capitão da Alessandro. Mas calma, o Abel parece tranquilo, cuidando da pele, porque a situação no time paranaense não é das melhores. No Curitiba as coisas não andam nada bem. Décimo nono colocado com três pontos ainda não venceu no campeonato brasileiro. E para piorar, Celso Rotti vive uma pressão diferenciada. A paciência do torcedor do coxa já se esgotou. O treinador precisa fazer o time reagir ou corre o risco de perder o emprego. Então cuidado redobrado para o Internacional continuar na liderança. Vidade, antes da gente falar do Celso Rotti, daqui a pouquinho os números curiosos que você traz sobre ele. Eu queria saber se é a hora de testar o grupo do Internacional de fato agora, né? Porque realmente são muitas mudanças. Débora, acho que o Inter vai repetir mais ou menos o que fez em alguns jogos do campeonato gaúcho, né? Com misto ou reservas, o Abel já testou esse grupo aí, menos mal. E o Curitiba está em uma situação complicadíssima. O César Fábio, acho que foi muito bem aí no seu boletim. Celso Rotti, apesar de ser um grande pontuador, ele lá no Curitiba não venceu ainda. É penúltimo colocado no campeonato brasileiro. Por isso que eu estou apostando que acho que o Internacional arranca um empatezinho. O Inter está invicto com os titulares. Hoje não é com os titulares. O time do Inter vai com muitos desfalques. Mas penso que pode arrancar sim um pontinho que será muito importante fora de casa. E é o momento da gente acompanhar outros nomes que a gente já conhece, claro, mas não sabe o atual momento. O Otavinho é um deles, né? Eu até não entendi por que ele colocou o Otavinho e não o Valdívia. Sinceramente, não ouvi ele explicando por qual razão disso aí. Mas é a opção dele, né? O Otavinho era antes um dos titulares do Internacional no ano passado. E neste ano teve uma lesão e tal, teve uma dificuldade para jogar. Eu acho até para dar uma movimentação maior no ataque, já que ele não tem só o da Alessandro, como também não tem o Rafael Moura lá na frente. E o Valdívia é um jogador do meio para frente. O Otavinho acho que já é da frente para frente, entendeu? Não que ele não seja do meio, eu entendo ele também como jogador do meio. Mas acho que ele é ainda mais avançado que o Valdívia. Quer dizer que ele é mais ofensivo do que o Valdívia. Pode ser, e dá um pouco mais de movimentação, ele é mais rápido, né? E tem que aproveitar esse momento do coxa, né? Curitiba está na vice-lanterna, como disse o Vidarte, com três pontinhos só. Foram três empates e duas derrotas. Mas é muito bom ter cuidado com o senhor Celso Rotti, não só por ele conhecer o grupo do Inter, né? Porque ele já fez pelo Inter também, tem que ter um alerta. Mostra os números para a gente. E digo conhecer o grupo do Inter, não pelo tempo que ele trabalhou aqui, mas porque ele estava até bem pouco tempo desempregado e acompanhando tudo o que acontecia aqui no nosso futebol. É, ele ficou mais de um ano desempregado, né, o Celso Rotti, mas escolhendo o clube para trabalhar, onde ele realmente estava afim, né? A gente tem na tela aí, dá para colocar na tela, um trabalho que a gente fez, uma pesquisa. Ele é o campeão de pontos da dupla granal, pontos ganhos, né? Agora tem que fazer uma consideração. No sistema de pontos corredos. No pontos corredos, de 2003 para cá, tá certo? Então ele fez 72 pontos com o Grêmio lá em 2008, lembra? Ele foi vice-campeão, perdeu para o São Paulo. A média dele é de 1,89. Aí o pessoal vai estranhar daqui a pouco, tem que aparecer depois aqui, a presença do Muricy, né? Aqui o Muricy à direita, tá? Depois eu vou explicar. O segundo que mais pontuou, treinando um clube gaúcho, um clube aqui da dupla granal, é o Luxemburgo em 2012. 71 pontos, uma média de 1,87. Ele é o segundo a pontuar mais nesse tipo de sistema de pontos corridos. O terceiro é o Muricy. Aqui tem que dar uma explicação, porque ele tem 78 pontos, é mais que o Rotti e mais que o Luxemburgo. Porém, em 2005, quando ele foi vice-campeão pela Internacional, aquele caso todo com o Corinthians, havia mais times, eram 22 times. Então são 42 rodadas, 4 a mais do que o Rotti, o Luxemburgo e o próprio Abel disputaram de 2006 a seguir. Então ele acaba perdendo na média. Ele perde na média, 1,86. Aí eu fiz a média para uma questão de justiça, mas pontos absolutos da Muricy Ramalho. E o quarto mais, que mais pontuou, é justamente o Abel Braga, que treina o Internacional agora, não é? 69 pontos, a média dele dá 1,82. Para aqueles que querem saber, um pouco mais abaixo, tem na quinta posição o Mano Menezes e na sexta o Renato Portaluppi, os campeões de pontos da dupla granal. A curiosidade é que desde 2010 o Salsrotti não encontra o Internacional, vai reencontrar o seu ex-clube, que foi campeão da Libertadores, lembrando, naquele ano, não é verdade? Perfeito. Vamos falar do Grêmio então? Porque o Grêmio tenta a liderança hoje, 10 da noite, contra o Botafogo, lá no Alfredo Giacone. Foram três vitórias em quatro jogos e essa retomada ajudou nesse objetivo de chegar na parada para a Copa entre os primeiros colocados. O Rodriguinho está falando. É um jogo difícil. A equipe do Botafogo está oscilando muito, mas lá tem jogadores de qualidade, a gente tem que estar muito esperto, porque eles podem nos surpreender. A gente tem que marcar muito forte, que é uma característica da nossa equipe e quando a gente tiver a bola, temos que trabalhar bem a bola para envolver e poder criar oportunidades para a gente chegar para fazer o gol e brigar pela liderança, que é uma coisa que a gente está vendo que pode acontecer nessa rodada e a gente, lógico, a gente tem que querer. Agora, por favor, me explique o empate que o Grêmio vai ter hoje à noite com o Botafogo, segundo a tua bola de cristal, se o Botafogo vem com cinco desfalques na cola, seu Ricardo Vidalgo. Pois é, mas eu acho assim que o Grêmio, ele não tem me convencido, não sei se a Tita tem convencido, eu acho que o Grêmio tem tido o Marcelo Groi com grandes atuações. Que vai jogar. Claro. Por isso que eu estou achando assim, que o Grêmio vai tomar uma iniciativa hoje, evidentemente, não joga no seu campo onde ele está acostumado a jogar. O Grêmio jogou lá no Alfredo Jacone no ano passado na estreia do Campeonato Brasileiro, tá lembrado, Débora? Sim. Contra o Náutico, foi 2x0, o Zé Roberto, não me lembro quem é que fez o outro gol do Grêmio, foi 2x0. Pessoal pelo Facebook que der me ajudar, foi no ano passado. E depois já jogou outras vezes em Caxias. Não é a primeira vez, portanto, que o Grêmio está indo a Caxias. Mas muda muito, né? Tu muda o teu esquema, teu ponto de referência. Eu estou apostando no empate, sim. E até porque vai ser legal pra nós aqui, vai ficar aquela paridade, um pontinho de Grêmio pra Inter. Tu não quer que o Grêmio passe o Inter hoje, é isso? Não, não é que eu não queira, eu acho que a disputa é legal, né? Se o Grêmio vencer e o Inter empatar, o Grêmio será o líder do Campeonato Brasileiro. O Eduardo de Sapiranga aqui no Facebook está muito confiante que o Grêmio passe o Inter hoje, porque o Grêmio está se superando, com o Marcelo Groi fechando o gol e fazendo defesas milagrosas. O Rodriguinho jogando muito e até o Pará cresceu de rendimento. Ele manda beijos e abraços pra gente. O Eduardo lá de Sapiranga. Marilize Souza acha que sim, que o Grêmio tem que se esforçar mais. Ela quer um beijo, ela é lá de Santa Maria. Beijo, Marilize. Gabriel Wolff. Hoje o futebol vai mostrar como ele dá voltas, o Grêmio vai ser o líder. Deixa eu achar um colorado que tem tantos recados aqui do pessoal, mas os gremistas estão na frente. O Elton Luiz Silveira acha que sim, que o Grêmio passa, o Inter já está começando a cair na realidade, vai liberar a vaga na parte de cima da tabela. Valeu, Inter, por segurar nosso lugar mais uma vez. Importante dizer também que o Cruzeiro vai jogar hoje, às 9 horas, no Mineirão contra o Esporte. O Cruzeiro é o vice-líder e se ele ganhar do Esporte, mesmo que o Grêmio vença, o Grêmio e o Inter perca o empate, o Grêmio não vai ser o líder. É, mas a nossa pergunta não é se o Grêmio vai ser o líder, se o Grêmio vai passar o Inter. Não é que o pessoal aí está escrevendo em liderança. É, o pessoal está. O pessoal explicando isso, que tem ainda que secar o Goiás amanhã contra o Santos. O Goiás também joga em casa no Serra Dourada amanhã contra o Santos Futebol Clube. Esse é o jogo do Goiás, que também está ali com 10 pontos ganhos. O Fabiano Senna concorda contigo, acha que o Grêmio não passa porque os dois ou empatam ou perdem hoje os jogos. Eu estou achando que os jogos serão complicados. Para o Inter, mais complicado ainda, porque lá é uma toa. O Inter não ganha lá desde 2003. Gol do Flávio, aquele buriqui, que foi do Internacional, veio do Palmeiras, jogou aí por vários clubes brasileiros. fez um golaço de falta em 2003 no Couto Pereira. O Josemir de Souza diz que o Grêmio deve levar a melhor porque nessa rodada será o mandante do jogo e terá a torcida a seu favor. O Inter joga fora e precisa vencer, encontra um time que precisa vencer para voltar a ter a confiança da sua torcida. Então ele considera que a tarefa do Inter é mais difícil. E muitos recados aqui, contando com o Marcelo Groi no time, né? E aí, portanto, apostando no Grêmio. É, só lembrando que lá o tempo vai estar ruim, né? A previsão é esta, pelo menos é de chuva. Eu não sei se a torcida vai tão numerosa assim para o jogo. Além de agorento, agora tu cai a previsão do tempo. Estou trazendo essa informação. Depois do intervalo você vai ver o que será que a camisa do Grêmio está fazendo no meio da comemoração do torneio Clausura Uruguaio. A gente mostra em um minuto para você. O que é 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 Obrigado.